Eu vou trazer agora a informação do setor policial, porque está nesse momento acontecendo, sabe o que? Uma operação em Almirante Tamandaré, polícia civil nas ruas, o pessoal do Fera dando aquele apoio, junto com o COP, Tigre, Denarque, várias unidades. Temos as imagens da chegada do pessoal do Fera numa residência onde, segundo informações, seriam, sabe o que? Tráfico de drogas. Muitas pessoas já detidas, armas apreendidas e também quantidade de drogas. Os números, Cristiano, devem sair no final da manhã de hoje. O delegado lá, Dr. Thiago, está à frente de toda essa investigação, mas é uma operação gigantesca na região metropolitana. E a gente vai trazendo em primeira mão, como sempre, aqui na tela da Band do Bora Paraná, Cristiano. Ok, obrigado.